Professores de escolas aqui de Linhares se reuniram com especialistas do Cicobi Conexão para a apresentação do programa de educação financeira oferecido pela entidade. O programa Financinhas nas Escolas é voltado para crianças de 6 a 10 anos. Mais de 500 professores de escola pública terão a oportunidade de se capacitar em educação financeira no Estado. Trata-se do programa Financinhas nas Escolas, ofertado pelo Cicobi. O Cicobi já vem imbuído há muito tempo de educação, e a educação financeira está na veia do Cicobi. E pensando em várias formas de chegar até as crianças, nós pensamos em desenvolver um projeto para as escolas públicas, levando a educação financeira e o hábito de guardar, de economizar, e é uma forma de cooperar, é uma forma de participar junto para as crianças também. E essa formação é muito importante para que o professor aprenda e conheça o nosso sistema de aprendizagem, que está todo alinhado com as secretarias de educação. Várias cidades já receberam o projeto, e na manhã desta quinta-feira foi a vez de Linhares. Essa parceria com o Cicobi é muito bom, porque ele nos ajuda a levar para a sala de aula, juntamente com os alunos, um incentivo para poupar financeiramente desde pequeno, para quando adulto, tornar um cidadão de bem que saiba administrar a sua vida financeira. Assim que concluída a formação, os professores já podem aplicar os ensinamentos em sala de aula. Acontece essa formação para os professores, onde eles conhecem toda a metodologia e formação para repassar as crianças. Junto com a formação vão livros educativos, livros de colorir, vai um cofrinho para que a criança comece a aprender o poder de guardar, de economizar, de ter um hábito muito bom na finança. Porque as pessoas, às vezes, olham com finança com certa dor. E a gente não pode levar a finança para o lado emocional, e sim ter hábitos no dia a dia. Entender como gerenciar as próprias finanças é importante para evitar problemas no futuro. Para promover a educação financeira, é importante inseri-la no dia a dia das crianças. O projeto é um direcionamento de como desenvolvermos em sala de aula, esse poupar financeiramente, esse saber administrar, desde o simples dinheirinho que a criança leva para a escola, desde lá da cantina, como futuramente um empreendedor. Uma excelente iniciativa, né?